Inclusive hoje, gente, será marcado pelo sino das escolas, indicando o início do ano letivo na rede municipal de ensino. Milhares de alunos entre 3 e 14 anos retornam às salas de aulas hoje, quinta-feira, aqui em Três Lagoas. A gente acompanha mais detalhes sobre o ano letivo na rede municipal na reportagem do Emerson William. Foram exatamente 55 dias de férias que terminam hoje. Conforme definição pelo calendário escolar divulgado pela Secretaria de Educação, as aulas na rede municipal de ensino retornam nesta quinta-feira, 15 de fevereiro. Serão 201 dias letivos no ano de 2024, 108 no primeiro semestre e 93 no segundo, um a mais que no ano passado. O último dia do ano escolar está marcado para 20 de dezembro. Cerca de 16.500 alunos irão retornar às 41 unidades educacionais em Três Lagoas, sendo 20 escolas municipais e 21 centros de educação infantil, os seis. Neste ano, os kits escolares, que são entregues de forma gratuita, estarão disponíveis já no primeiro dia de aula a todos os alunos matriculados na rede. Além dos uniformes, também serão entregues os materiais escolares complementares ao ensino, que neste ano contarão com novidades, como detalhe a secretária de Educação, Angela Brito. Esse ano a gente está focando na questão da equidade, das diferenças, da diversidade que nós temos na escola. É uma capa bastante interessante e que tem a ver com a inclusão social, com a inclusão das diferenças na escola. Então, a gente sempre prima a capa dos materiais por algo que a gente vem trabalhando nas unidades escolares. E traz isso, e o que traz de novo é uma agenda. Apenas a escola municipal Irmã Sheila terá a data de volta às aulas adiada, com retorno marcado para o dia 19. A unidade deve atender em um prazo inicial de um mês, no esquema de revezamento de turmas, devido às obras que estão sendo realizadas no local, após um destelhamento causado por fortes chuvas no início de fevereiro. Apenas oito salas de aula estão aptas para receberem os alunos. As turmas do matutino e vespertino serão divididas em grupos. E até 15 de março, segundo previsão inicial, terão duas semanas de aula cada uma, conforme calendário divulgado pela secretaria. De acordo com a assessoria da prefeitura, pais e responsáveis por alunos que estudam na unidade podem procurar a central de matrículas ou a diretoria da escola para sanar quaisquer dúvidas. Uma reunião foi marcada para discutir a situação da escola nesta sexta-feira, dia 16. Já na rede estadual de ensino, as aulas retornam no dia 21 de fevereiro. Para o ano de 2024, estão matriculados 4.482 alunos nas 12 escolas estaduais em Três Lagoas.